Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje vai ser bem interessante. O assunto é bem legal, é referente aí discos que não tem aqui no Brasil. Eu vejo muitas pessoas questionando por que não vemos algumas linhagens de acara disco aqui no Brasil. Existem inúmeras explicações, com certeza, mas eu vou dar um exemplo aqui prático. Vou mostrar o vídeo do peixe que está lá na Ásia e poderia ter vindo para o Brasil e vou passar o preço para vocês também. E são esses peixes aí que vocês estão vendo da linhagem Pantera, custando apenas R$ 6.500 o preço de custo para BH. Então se for revender um peixe desse, o preço vai ficar lá em cima, então não é viável trazer um peixe desse para o Brasil. Segundo o meu amigo Rafael da BH Discos. Isso daí acontece também com algumas outras linhagens. A gente vê aí que muitos importadores trazem peixes aí meio que equivalente, trazem peixes aí parecidos. É porque realmente, se você for pegar um peixe um pouco melhor, ele já fica bem mais caro. Eu já participei de uma importação, eu sei que quando o peixe tem algum detalhe a mais, o valor já quase dobra. E realmente, as pessoas que conhecem, eles valorizam muito. Então às vezes você vê um peixe muito bonito e ele custa bem mais sim. Eu acompanhei a importação de carpas no Shikigoi. As carpas que vieram diretamente do Japão, chegaram no Brasil com 15 centímetros, custando R$ 2.000 cada carpa. E tem carpa, a carpa mais cara que foi vendida foi R$ 300.000. Entenderam? Então o padrão, o melhor padrão, ele tem sim um alto valor. Com a Caradisco não é diferente. Infelizmente a gente ainda não sabe valorizar. Eu consigo enxergar sim um alto valor. Quando eu vejo o peixe com a qualidade, eu consigo entender que ele realmente vale aquilo. Pelo seguinte motivo, eu percebo que muitas pessoas olham ali os peixes e falam Poxa, mas aquele peixe ali está muito caro. Mas aí eu te pergunto, qual que é a sua intenção com o peixe? Para mim, vale a pena pagar caro porque eu faço seleção genética, eu tento fazer. Não tem aquele conhecimento que eu gostaria de ter, mas eu tento fazer. Então eu tenho que comprar o melhor peixe. Agora o robista comum, ele quer comprar esse peixe que custa R$ 1.200, custa R$ 2.000, por R$ 150. Tem no site peixe de R$ 150, mas isso não interessa para o robista. Ele quer o peixe de R$ 2.000 por R$ 150. Isso daí eu vejo muito. Então a gente precisa saber valorizar a qualidade dos discos. Eu vejo discos por R$ 150, discos lindos, discos maravilhosos. Porém, o de R$ 2.000, ele tem um quesinho a mais, mas que para quem precisa daquilo, realmente faz toda a diferença. Então você não sabe ver ainda a qualidade do peixe, não fale que ele está caro. Pode ser que realmente sim, ele esteja um pouco acima do preço, mas existe sim essa diferença de preço. E eu queria até expressar essa opinião para vocês. E também queria dividir com vocês aí, essa informação que eu achei bem relevante. E o vídeo de hoje foi esse. Queria agradecer a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, estão curtindo os vídeos. O canal tem crescido bastante. E quanto mais o canal crescer, mais conteúdo eu vou trazer para vocês. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.